Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Quero compartilhar com vocês mais uma simpatia poderosíssima, forte, que trará o seu amor de volta, que é, gente, nada mais é que a simpatia ou o ritual do absorvente, tá? Para esta simpatia, pessoal, vocês precisarão de apenas uma caneta esferográfica preta ou de qualquer cor, precisarão de ou lápis, tá? Que o lápis é natureza e é mineral, tá? E precisarão, gente, de um absorvente, tá? Lembrando, gente, que a pessoa vai voltar caidinho, gente, aos seus pés, tá? Para isso, quero que vocês tenham certeza se é isso mesmo que vocês desejam, tá? Quem conhece, pessoal, ou já fez esta simpatia, sabe o poder que ela tem. Tudo que envolve, pessoal, sangue menstrual, é muito forte para realizar os seus desejos, tá? Gente, é tão forte e tão poderoso que em poucos dias vocês já notarão os resultados, tá certo? Se a pessoa, gente, terminou com vocês e, de repente, está começando a se relacionar com outra pessoa, ainda dá tempo de vocês virarem o quadro, tá? O primeiro passo, gente, é muito simples, tá? Esperam, gente, o período menstrual de vocês, tá? Quando chegar o período menstrual de vocês, o que vocês farão? No absorvente, vocês escreverão, tá? O nome da pessoa amada bem no meio onde sai o maior fluxo de sangue de vocês. Se vocês sabem o nome completo da pessoa amada, coloquem o nome completo da pessoa amada. Vocês coloquem apenas o nome de batismo dela, tá? Se souber também a data de nascimento, coloquem aqui também a data de nascimento da pessoa. Feito isso, pessoal. Antes de vocês colocarem o absorvente, tá? Vocês dirão assim, mentalizem, gente, a pessoa, tá? Mentalizem esta pessoa e diga assim, Que são manso te amance, que esteja onde estiver, que vocês dirão fulano de tal, o nome da pessoa amada, tá? Volte apaixonado por mim, com tesão, pedindo para ficar e que nos seus pensamentos eu seja a prioridade. E que sinta desejos apenas por mim e que só tenha olhos para mim. Que assim seja, assim se faça no poder de São Manso. Amém. Feito isso, pessoal, vocês vão colocar o absorvente mentalizando esta pessoa, voltando, tá? Pedindo desculpas. Imagine ele ou ela vindo carinhoso ou carinhosa com vocês, tá? Pessoal, tenham fé. É uma simpatia forte, tá? Que vocês não fazem ideia. Repitam, gente, esta simpatia, pelo menos no período menstrual de vocês, tá certo? Todas as vezes, vocês repitam esta simpatia. Gente, esta simpatia, tá? É uma simpatia que não tem data, dias da semana ou lua, tá certo? Só peço que vocês tenham fé, que se vocês tiverem fé, ele volta. Então é isso, pessoal. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar em gostei, tá? Deixe seu like, ative o sininho de notificações, porque assim que eu postar vídeo, vocês serão notificados, tá certo? Comente, compartilhe e se inscreva no meu canal, tá? Fiquem com Deus e aguardo vocês nos meus próximos vídeos, tá certo? Ok, tchau, tchau, pessoal.